Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, chegou agora aí um novo evento grátis e eu curti particularmente falando a skin, eu achei até que interessante, vou mostrar pra vocês agora, mas quando eu entrei 9 da noite, que eu sempre entro, pra ver se chegou alguma coisa aí, eu vi que tinha chegado esse evento aqui, e eu vou mostrar a skin porque eu curti essa skin grátis. Galera, quando a gente vem aqui em evento, tá na parte do sazonal, você vem aqui no sazonal e o novo evento aí é esse royale épico, até então isso aqui, beleza, não me chamou atenção, o que me chamou atenção foi essa skin aqui ó, Dapskeeper, cara, eu gostei, tipo, é questão de gosto, mas cara, eu achei uma skin legal da Dapskeeper, então, tipo, quem usa, eu acho bacana, e ela tá um pouco diferente, né, ela tipo, parece aquela cor, tipo, meio uma skin de meteoro, tal, tipo um roxo, particularmente é questão de gosto, mas eu achei legal essa skin, deixa no comentário aí o que vocês acharam, se vocês curtiram ou não, mas é aquilo né galera, é um evento que chegou aí novo pra gente, é uma skin que, particularmente falando, até que eu achei bacana ó, quando você pega ó, tá vendo ó, vem do lado assim ó, depende da luz ó, é tipo uma pegada no meteoro, tá vendo, ó, eu achei bem bonita cara, essa skin ó, dá uma olhada, eu curti, mas é questão de gosto né gente, deixa no comentário aí o que vocês acharam, as outras recompensas nem chamou muita atenção galera, tipo que nem aqui ó, cara, adesivo, aí é brincadeira né gente, pô, eu não vou querer adesivo, aí vem pra cá, crédito, tal, as outras recompensas eu não curti tanto, é, essa mochila aqui até que, é, tá mais ou menos, deixa eu ver aqui, mestre de armadilha, é rapaziada, o que mais me chamou atenção mesmo, foi essa piecekeeper aqui, MK2, fumaça aliada, eu achei legal essa skin, particularmente aí, eu acho que, caso você jogue com piecekeeper, vale a pena aí tentar pegar, chegou agora, oficial né galera, aí um novo evento, com uma skin grátis aí, deixa no comentário o que vocês acham, mas, particularmente falando, eu acho que até que vale a pena pegar viu gente, aí deixa no comentário, e lembrando que o melhor evento da temporada galera, que é esse aqui ó, contra inteligência, ele chega amanhã tá, então, Zika, quando chega o evento aí do Minotauro, galera, amanhã, do Minotauro aí, tá, ele tá chegando amanhã aí, junto com, se eu não me engano, a QXR, né, e vai ter outros itens juntos aí, então o melhor evento da temporada é amanhã às 9 da noite, mas, caso você queira aí, de repente, pegar a skin, eu acho que vale a pena, quem curte a piecekeeper, eu achei que tá maneira, então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, ótima noite pra todo mundo, tamo junto e, é nóis!